1, 2, 3 Essa vai ser a abertura do vídeo Vai ser melhor Aí depois vem assim, né? Mais uma, mais uma Cara, tá muito bonitinho esse chão Você tem que falar Não, não, não. Não, não. It's a website bigboytravel.com, and the guy is travelling in Chiang Mai and Northern Thailand. The Hollywood directors are very, very strict, very demanding people. The Hollywood directors are very, very, very demanding people. The Hollywood directors are very, very demanding people. The Hollywood friends are very, very demanding people. Obrigado.